Programa Zine Cultural é um oferecimento de Sudeste Automóveis, Óticas Kika, Faculdades Docton e Visual Arte Uma entrevista exclusiva com melhores do mundo, o futebol clube, aqui no Teatro Central Já é a quarta vez em Juiz de Fora, qual o sentimento de voltar a nossa cidade mineira? É muito legal, é uma cidade que gosta muito do teatro, é uma cidade que recebe sempre a gente muito bem É uma cidade que tem um teatro maravilhoso como o central, que é um teatro realmente dos mais bonitos do Brasil E pra gente é uma alegria muito grande, a gente esteve aqui com notícias populares Depois voltamos por duas vezes com o Hermano Teu na terra de Godap E agora aproveitando o clima de Copa do Mundo, estamos trazendo melhores do mundo do futebol clube E o que o pessoal de Juiz de Fora pode esperar com o espetáculo de hoje? Muita risada, quem conhece o trabalho do grupo sabe que uma característica nossa é realmente brincar com tudo E o futebol é um prato cheio assim pra se divertir, né? Então acho que quem vier vai rir bastante E hoje é sexta-feira, são entre oito e quinze e oito e meia da noite Eles vão começar o espetáculo às nove horas, então a gente tem pouco tempo Eu queria aproveitar esse tempinho com você pra passar pro pessoal que está nos assistindo agora Como eles podem continuar alterando das coisas que os melhores do mundo estão fazendo através da internet, enfim É, você pode procurar no www.osmelhoresdomundo.com Lá tem sempre a nossa agenda, tem vários vídeos que nós fazemos especialmente para a internet E colocamos lá no nosso site, então é uma forma de ficar sabendo das novidades do grupo Bacana, muito obrigado pela entrevista E como se diz no teatro, merda pra você Obrigado, um abraço pra todo mundo aqui de Juiz de Fora Valeu, muito obrigado Vamos que vamos Eu vou aproveitar e apresentar o arrebento lateral Olha lá, está aí O povo vai se for embora, está aí O povo vai se for embora, está aí Eu vou ser campeão, está aí Eu vou ser campeão Boa noite Boa noite A 3M oferece os medalhos dessa noite, medalhos do Mundo Futebol Clube Mas eu quero destacar e agradecer aos apoiadores locais Nosso grande parceiro de todos os momentos de comércia Sempre na alegria, as lojas Oi, Juiz de Fora O meu sócio e parceiro O maior site de entretenimento do Hemisfério Sul Cine Cultural Quero desejar a todos uma belíssima noite Senhoras e senhores Com vocês Eles não são apenas bons São os melhores do mundo Esse com a bandeira na mão que é a bandeirinha, não Não, Mandeira Caca a bandeira na mão Porque se o avião for pousar no campo Ele sinaliza assim, ó Pra cá Fala, Flapiano Monstro Monstro Tô Não precisa ser grosso Monstro Tô aprendendo Tô aprendendo nem no meio do jogo que a seleção brasileira, mãe Para com isso Não, não é para tudo Que engraçado Que engraçado O nome do jogador é Roberto Carlos É Roberto Carlos, né? E o outro lateral é o Erasmo Carlos e o goleiro é o Vanderlei Estão jogando contra Renato e seus Bluecats Sério? Ô meu São Jorge Meu São Jorge Meu São Jorge Guerreiro É o que eu fazer esse gol? São o Pijão São o Pijão São o Pijão São o Pijão São o Jorge Guerreiro, meu irmão É que bom É que compensa É o amor Um aplauso para a bola Amigos, muitíssimo obrigado Agradecer para a gente Espetacular Estar em cartaz aqui Muito emocionante Esse teatro Realmente parece necessidade De emoção A gente agradece imensamente Tudo isso que vocês sempre nos proporcionam Muitíssimo obrigado Muitíssima Muitíssimo obrigado